Aê, só brava, só lançamento, só novidade, aproveita mulher, caralho, Black Friday de potaria, pode vir mulher, pode vir mulher, não sei acanhar não, tá? Ai caralho, atura ou surta? Esse é o DJ, da NBA, atura ou surta? Ela pensou que minha piroca fosse vidro de lolol, ela sucou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó, ei moleque esse é o pique, mudaria pra gostosa, suga, 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 tem que vir o que você gosta, suga, 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 tem que vir o que você gosta, suga, 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 tem que vir o que você gosta. Ela vai se jogando na onda do lança, bote a cara que ela tá na moda, ela vai se jogando na onda do lança, bote a cara que ela tá na moda, vai! Senta na piroca torta, trava a tchereca e se joga, senta na piroca torta, trava a tchereca e se joga, senta na piroca torta, trava a tchereca e se joga. As amigas ela é soltinha, dá uma de incubada, só com duas esculpites ela já quer jogar na cara, e bolando ela é fogueta, sentando é fenomenal. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal, vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Ela vem por cima toda regalhada, ela gosta com a travessa, ela vem por cima toda regalhada, ela gosta com a travessa. Ela é flexiona a tchereca, flexiona a tchereca, flexiona a tchereca, flexiona a tchereca. Aproveita mulher, caralho, black friday de putaria, pode vir mulher, pode vir mulher, não sei acanhar não, tá? Ai caralho, atura ou surta? Ela pensou que minha piroca fosse vidro de lolol, ela sucou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó. Ei moleque, esse é o pique, mudaria pra gostosa, suga, 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 tem piro que você gosta. Ela vai se jogando na onda do lança, bote a cara que ela tá na moda, bote a cara que ela tá na moda. Vai, senta na piroca torta, trava a tchereca e se joga, senta na piroca torta, trava a tchereca e se joga, senta na piroca torta, trava a tchereca e se joga. As amigas ela é sontinha, dá uma de incubada, só com duas escombit, ela já quer jogar na cara, e bolando ela é fogueta, sentando é fenomenal. O fudento é o batalhão com a minha piroca de metal, o fudento é o batalhão com a minha piroca de metal. Ela vem por cima toda, raiva anda, ela gosta da contra cerca, ela vem por cima toda, raiva anda, ela gosta da contra. Ela fleque só na tcheca, fleque só na tcheca, fleque só na tcheca. Caralho, 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 caralho Essa novinha sentando, ela é foda pra caralho Caralho, caralho, caralho Essa é foto, ela é freguiçonando Caralho, mais um, hein Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Caralho, caralho